Música E aí pessoal, a gente está aqui em São Paulo e a gente veio conferir um pouco de perto a exposição do Café La Timbom Fica aí por uns dois meses por aí a exposição, são réplicas originais, são peças originais e também réplicas E a gente fez aí imagens, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Vou rodar aqui Música 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 A animada é... A animada é... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música